Música Wellington, você é testemunho de quanto nós trabalhamos, né? Quanto nós buscamos essa vitória. Isso é resultado de um trabalho muito grande, de um grupo muito determinado, de uma diretoria que foi buscar opções para a gente melhorar a nossa produtividade e, enfim, conseguimos, conseguimos, esperamos que essa seja a primeira de tantas outras, sabemos que não é fácil, o Campeonato Paraíba é um campeonato muito disputado, as equipes são muito parelhas, mas nós precisávamos vencer um jogo, nós precisávamos vencer da forma que vencemos, com gols de atacante, com gols de meias, não foi um jogo fácil, você estava aqui e viu que não foi um jogo fácil, o CSP é um time muito qualificado, mas é assim, a estratégia deles era uma nossa, essa era outra e nossa estratégia prevaleceu. Foi bom? Foi bom, porque melhora muito a autoestima do grupo, melhora a confiança dos atletas, melhora a confiança no meu trabalho e aí a gente espera ter uma sequência melhor daqui para frente. Nós precisávamos vencer, por isso a escolha de três atacantes. Só que quando nós não tínhamos a bola, esses três atacantes fechavam ali na linha dos volantes e nós fazíamos uma linha de quatro. Como eles rodavam muita bola ali atrás, a gente saía pressionando um pouquinho, forçando o erro deles naquela saída de bola. Deu certo a estratégia, porque às vezes conseguimos roubar o caçaco em duas oportunidades, uma o caçaco, a outra o Daniel Caissara, entraram na área do adversário, uma o goleiro tirou com o pé, a outra o zagueiro tirou com o pé, e a estratégia era essa, esperar que eles rodassem a bola, e a gente sabia que ele tinha aquela bola longa, muito profunda, principalmente no primeiro tempo, em cima do Carioca. Nós nos mantivemos firmes, evitamos a penetração deles, eles conseguiram penetrar apenas uma vez com o Carioca no começo do jogo e felizmente ele finalizou para fora, mas aí nós controlamos o jogo daquela forma. No segundo tempo nós precisávamos fazer o gol, e aí protegemos mais o lado do Ricardo, e conseguimos, nessa pressão que nós fazíamos no último homem deles, o Gilmar conseguiu ganhar a bola e passar para o caçaco, e o caçaco fez o gol. Aí o jogo mudou, porque eles partiram para cima, vieram com muita pressão, aí nós tínhamos atletas estreando, nós tínhamos o primeiro jogo do Ricardinho, nós tínhamos o primeiro jogo do Caissara, nós tínhamos o Lineker, que ficou dois dias parado por conta de uma contratura na perna, aí a gente começou a fazer as mudanças ali. Eu não achei bom tirar o caçaco, mas eu fui obrigado a tirar, para reforçar um pouco mais o meu campo, porque ele colocou também o rapaz pelo lado direito, o Henrique, dando muito trabalho em cima do Danilo. E a gente precisava de uma dobra ali para proteger mais o Danilo, e já tínhamos que proteger o Ricardo do outro lado, então tivemos que fazer três volantes, fizemos, trouxemos no final o Paulinho para a lateral direita, no lugar do Ricardo, que o Ricardo já tinha sentido o cansaço do jogo, e o Éder foi muito importante, tanto para marcar, para fechar o lado esquerdo quando ele entrou, quanto para finalizar quando fez o segundo gol. Então, foi um jogo de muito estudo, não tenho dúvida que o time do CSP é um time com a estratégia muito bonita de jogar, só que nós tínhamos a nossa, que era nos fecharmos e irmos para o contra-ataque. O Caissara fez uma grande estreia, foi a nossa válvula de escape, foi o nosso jogador que tinha um pouco mais de qualidade na frente, e fomos felizes, fomos felizes, e estamos voltando felizes para a Sousa, e como eu disse a você, espero que daqui para frente sejam só vitórias. Porque futebol é assim, né? Às vezes a gente tenta de tudo, nós tivemos muitas reuniões, nós conversamos muito, nós passamos muitos vídeos com a sua ajuda, nós passamos vídeos dos adversários, nós mostramos os erros nesses vídeos, nós mostramos os acertos, e a coisa não estava funcionando. Então, poxa, eu estava no meu limite, eu estava no meu limite. Sei que o trabalho está sendo bem feito, não tenho dúvida disso, mas às vezes uma outra pessoa, outra forma de trabalhar pode motivar o grupo diferente. Então, foi o que eu passei para eles, isso era o meu limite. Mas, felizmente, deu tudo certo, com a ajuda também do Aldeone, do presidente e dos diretores, que contrataram atletas certos. Temos um outro atleta para estrear, o Robinho, de muita qualidade. O jogo amistoso contra o Icasa foi muito importante, porque foi a partir desse jogo que nós ganhamos um pouco mais de confiança, que nosso ataque começou a funcionar mais. Então, é assim, com a ajuda de todos, garotão, inclusive de vocês da imprensa, a gente vai tirar o Sousa dessa situação, pode ficar certo disso. O Sousa vai passar mais uma competição sem cair. O Sousa não vai cair nunca para a segunda divisão do Paraibano. Isso é uma promessa. Tem um Serrano, um jogo muito importante. O Serrano não é fácil. O Serrano perdeu hoje de 1 a 0, do Atlético em Cajazeiras. E, ao final, o goleiro do Atlético fez uma grande defesa. Então, é um jogo muito importante. A gente queria, a gente pede, a gente quer, que o Marisão esteja cheio, que as pessoas apoiem, que a torcida incentive, porque a gente sabe que é fundamental a presença do torcedor. Então, vamos lá, vamos acreditar que o Sousa vai sair dessa.